No Cristo instrutor, ao imprimir na consciência das multidões reunidas a vibração da verdade eterna. O instrutor, Cristo instrutor, ele não estava ensinando como nós ensinamos normalmente. Quando ele ensinava, ele imprimia naquilo que ele estava dizendo a verdade eterna. Não a verdade de agora, a verdade de hoje, a verdade utilitária que a gente precisa saber. A verdade eterna. Tudo que ele fazia, como instrutor, levava consigo a verdade eterna. E isto chegava na mônada dos indivíduos. Chegava na alma dos indivíduos. Era impresso na alma deles. Impresso na mônada deles. Então está impresso para sempre. Mesmo aqueles que jamais o seguiram e que estavam contra ele, até nesse chegou a verdade eterna. Está lá dentro de uma gaveta, no inconsciente. Aquilo está lá. Percebe o que é o Cristo instrutor? E aí Obrigado.